Salve, salve, meu povo! Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Dez anos. Tem pessoas que acham que a justiça não funciona. Ela tá barba. Mas não falha de jeito nenhum. Vamos ouvir isso, delegado. No dia 2 de junho, do corrediano, a equipe de policiais de 17º DP prendeu um meliante que, com mais dois fatísticos, praticaram um homicídio triplamente falicado contra um menor de 16 anos, na data de 8 de novembro em 2012, no momento em que esse jovem estava conduzindo a namorada para casar a mesma e foi surpreendido por essas três pessoas que, covardemente, desferiram contra ele 76 facadas. E, passado todo esse tempo, o pai do menor nos procurou, pediu que nós reabríssemos o inquérito. Ele estava consciente de que as providências seriam tomadas e foi o que... São 76 facadas. Que barbaridade! uma pessoa das 76 facadas na outra, hein? É um menino que perdeu a vida, né? Hoje ele estaria completando aí seus 26 anos. O pai, como a delegada bem colocou, pediu para reabrirem o caso porque sabia que, de alguma forma, né, Henrique, passados tantos anos, podia ser que tivesse algum... Ou alguém tivesse voltado para Maceió ou os próprios assassinos desse menino... Pois é, às vezes os caras relaxam, né? Esqueceram, né? Ah, já passou tanto tempo, ninguém mais vai vir atrás da gente. Olha aí. Pois é. Paulo Vitor, no nome do adolescente, à época, né, 16 anos, hoje, como a Rafa bem disse, teria 26 se estivesse vivo. Foi brutalmente assassinado. 76 facadas foram desferidas contra ele. Além desse que foi preso, né? Outras duas pessoas também participaram desse crime, segundo a delegada. A justiça tarda, mas não falha. Tenha certeza disso. Ainda bem, porque tem muitas vezes que a gente fica meio, né, desconfiado do nosso sistema prisional, né? Você que tá em casa, você que tá nos acompanhando, você fica pensando assim, vou denunciar pra quê? A gente sabe que a justiça brasileira realmente tem várias lacunas, várias falhas que poderiam aí ser revistas, né? Mas, mesmo assim, ela funciona muito, se não na maioria dos casos, né, Henrique? Por isso que é importante você não deixar pra lá absolutamente nada que aconteça contra você dentro do âmbito policial. Foi roubado? Faça um boletim de ocorrência. Até que você se assegurar também de caso ocorra essa situação novamente, você ter ali o seu depoimento, o seu boletim de ocorrência, já ter aberto algum inquérito, né? Tem alguma coisa já em andamento funcionando pra dar continuidade no caso. E você que acha que aqui em Alagoas você pode fazer e desfazer, cometer crime e sair impune, aqui o negócio não funciona assim, não. E eu vou falar um negócio. A polícia trabalha, meu amigo. Tem gente de fora daqui de Alagoas que acha que aqui é banda voou, né? Que acha que a polícia daqui, ó, não trabalha, não faz nada, não é bem assim não, viu, meu filho? Sabe que a polícia também tá de olho, ô Rafa? Nessa turminha que a gente vai mostrar agora, porque é o seguinte, o clássico das multidões, SSA e CRB, ele aconteceu quarta-feira, mas infelizmente ainda tá rendendo. O pior é que esse rendimento, ele não é nem dentro de campo, não é nem porque o jogo foi bom, porque foi ruim que a gente já falou, né? Mas é por conta dos problemas que aconteceram fora do campo. Além dos problemas que a gente mostrou aqui no momento da entrada dos torcedores, alguns outros registros de brigas em Maceió entre integrantes de torcidas organizadas começaram a ser publicados nas redes sociais. Esse que a gente vai ver agora ocorreu em uma praça do Conjunto Santo Eduardo, no bairro do Poço. Meu irmão, prestem atenção na loucura. Você, ó, 1h14 da manhã chega um carro, desce uma turma do azul, aí a turma do vermelho taca as cadeiras dentro do carro, outro chega, outro carro joga uma bomba, as cadeiras voando. Essas cadeiras, primeiro de tudo, que essas cadeiras nem dos caras são. Essas cadeiras são do pobre do cara do dono do trailer. Dos estabelecimentos que estão ali na região, né? Confusão generalizada, minha gente. Tem gente que não tem nada a ver com nada. Ó, o moço ali se escondendo. Vai se abaixar, porque o outro chega. O pobre ali vai fechar o portão, do negócio ali do lado direito, ó. Que ali é outro negócio. O pobre do homem também que tá com esse carro querendo dar ré desde o começo, rapaz. E não conseguiu. A bomba estourou do lado do carro dele. Capaz até de estourar pra ele, viu, Henrique? 1h14 da manhã, gente. Minha gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. É tão triste a gente ver essas brigas de torcida organizada. Eu já acho torcida organizada um absurdo pelo fato de eles serem taxados como pessoas violentas. Sendo que na maioria dos casos, né Henrique? Mais de 90% aí, eu acho, dos torcedores de torcidas organizadas estão realmente ali pra curtir, né? Pra ver o jogo, pra fazer parte do contexto do time, né? Quando a torcida organizada nasceu, você que tá em casa sabe... Você pode falar sobre isso melhor do que eu. Ela nasceu com o intuito de ser aquela turma que vai até onde o time está, independentemente do lugar, se organiza, canta, vibra, apoia, cobra. Mas porra, tudo dentro do... Desculpa até, mas tudo dentro da coisa que é certo, velho. Vocês estão acabando com o futebol, velho. Vocês estão fazendo com que as pessoas tenham medo de ir pra rua com a camisa do time do coração. E já não faz tanto tempo, né Henrique, que tem aquela divisão, né? Que, sei lá, Flamengo e Fluminense, só tem torcedor do Flamengo, só... Não faz tanto tempo que isso acontece. E reclama quando isso acontece. E justamente por causa dessas violências que acontecem. Tá acabando com o futebol, mas tem acontecido por causa de você, meu amigo. Bota de novo a ideia. Repare só, o cara chega, porque tem a turma de vermelho tá lá, ó. Aí os caras chegam já pra pegar. Aí um outro percebe, eita, são os caras da torcida rival. Taca a cadeira, taca a bomba. Meu irmão, aí depois morre. Aí o Ministério Público entra no circuito e fala, vamos acabar. Não vai ter mais jogo com duas torcidas. O jogo vai ser com a torcida só. Aí, lógico, quem não tem nada a ver com isso fica reclamando. E reclama com razão, porque isso é ruim, de fato. Você vai pro futebol, você sabe o quanto que é ruim você assistir a um jogo com uma torcida só. Mas com esses... Porque isso não é torcedor. Isso é vândalo. Isso é vândalo. Isso é marginal. E a gente sabe que não é só aqui no nosso país que isso acontece, viu? Claro que no Brasil a gente tem acompanhado mais... Acho que a gente tá aqui. Mas fora, hein, Henrique? Também tem esse problema, né? Pois é. Até o momento não há informações sobre presos e nem do prejuízo que o dono do trailer aí teve. Eu espero, Rafa, e você que tá em casa, que com essas imagens que vocês viram agora, você que tá em casa também possa ajudar de alguma forma a identificar esses vândalos pra que a polícia entre também no circuito e os prenda, porque isso é baderna em local público. É verdade. Uma bomba daquela, já imaginou uma bomba daquela pegar em alguém? Não, Henrique, assim, a gente viu no carro também, no vídeo também, o carro tava tentando sair. Saí, rapaz. O cara do carro, olha lá, desse mob aí, ó. Do lado esquerdo. Ele tá com o carro ligado, ó. Ligou, tava dando ré. Aí, meu Deus do céu, a confusão, eu tô preso. Como é que eu faço? Aí a bomba, do lado do carro do cara. E o povo querendo correr, o povo querendo se esconder. Eu não sei nem se esses caras que tão querendo se esconder aí tão no meio da briga também. Ó, o outro sai com um pedaço. Ah, não, ó. Ele já abriu a porta. Tava no meio da briga também. O outro sai com um pedaço de pau ali, cê viu? Pois é, o cara de azul, já vai com um pedaço de pau ali, ponto pra briga, ponto pro cara. Meu irmão, véi. Isso é doença, pô. Isso é doença, isso precisa acabar. É nessa hora que você chega e fala que o torcedor organizado, quando ele nasceu com um bom propósito, ele acabou se desvirtuando. Muitas vezes, os caras se valem da organizada pra estarem fazendo parte de gangues. Badernando mesmo. E arruaçando no meio da rua. E outra, se você andar com a camisa de uma organizada e se você estiver sozinho, você tá correndo um risco de morte, porque os caras vão se juntar pra dar em você, arrancar a sua camisa, entender essa camisa como um troféu e pra receber e ganhar esse troféu, vão quebrar o cara no cacete. E às vezes não precisa nem estar com a camisa da organizada, só precisa estar com a camisa do time. Olha Henrique, é uma pena, de verdade mesmo, é uma pena que o futebol tenha sido tão banalizado. É um dos esportes, se não o esporte que mais traz felicidade pra nós brasileiros. A vida inteira foi assim, a gente cresceu vendo o jogo, comemorando, né Henrique? Por isso que as famílias não querem mais nos estádios. E é uma pena que hoje o futebol seja da forma que é, tanto nessa questão da violência, quanto na questão da injúria racial, do racismo, da falta de respeito, tanto com os jogadores em campo também. A gente viu essa semana vários casos de jogadores que têm sido ameaçados de morte, jogadores de delegacia fazendo boletim de ocorrência. Essa semana teve o William do Corinthians lá em São Paulo e um lateral que joga na Inglaterra, rapaz. Lógico que isso não foi uma questão de futebol, né? Mas ele acabou sendo vítima de um assalto também em São Paulo, o Emerson. Mas esse caso do William foi por conta de desempenho dentro do jogo. E não é a primeira vez que acontece isso com o William. Vai pro estádio, cobra, ali na que bancada você faz agora fora, pô? Dentro do seu limite, a família do rapaz, ele tá ali exercendo o trabalho dele. Você pode achar que é futebol, que é brincadeira, mas é o trabalho dele. A família dele não tem nada a ver com isso. Então, realmente, futebol tem se tornado uma coisa perigosa, que a gente precisa ir pro estádio tomando cuidado. Nós mulheres, principalmente, quando a gente vai pro estádio de futebol, olha, realmente a situação... Você acaba se tornando um ambiente insalubre. É, a situação tem se tornado cada vez mais recorrente e mais complicada. A gente espera não noticiar mais esse tipo de coisa aqui no Nordeste. Se vocês são organizados de fato, se organizem, tirem essas peças podres no meio de vocês, voltem a ser o que vocês eram, que aí sim a gente vai tá aqui dizer, pô, a organizada deu show. Mas isso é uma palhaçada. Isso é uma vergonha. 13 horas 17 minutos. Antes do intervalo, vamos dar um giro no Portal 7 Segundos. Vamos ver a agenda cultural, Henrique. O que será que vai ter aqui em Maceió nesse final de semana, hein? Olha só, vamos colocar aqui três fases de Marisa Monte. Mas não é com a Marisa Monte, viu? É um especial. Lá no Lord Nelson, no bairro do Jaraguá, né Henrique? Isso. Também tem o São João Indie. São João Indie. São João Indie, é. Lá no Rex. O pessoal tá animado pra isso, hein? Duba de cerveja e de caipirinha. É, olha só. Pois é. E o homem mais inteligente da história lá no Teatro Deodoro. Também imperdível. Vale a pena conferir. Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho, olha só. Muito legal. Então já sabe, né? Programação não tá faltando nesse final de semana. Se organiza e faça um negócio bonitinho pra você não ficar em casa fazendo nada, viu minha gente? Bora aproveitar a vida. Enquanto isso, a gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já. De volta com o Nordeste Acontece. Sexta-feira, Henrique Pereira. Será? Como será que tá o clima? Será que tem chuva esse final de semana? Será que não tem? É. Enfim, a gente vai ver isso. Não vai saber daqui a pouco, né? A gente vai ver isso ao longo do programa porque agora a gente vai direto com o Maílson Franklin. Maílson, cadê você? Vem aqui falar com a gente. Olha. Boa tarde. Tudo bem, Rafa, Henrique? Tudo bom, Maílson? Tudo bom. Tudo bom. Tudo jóia, rapaz. Você, Maílson, que é o cara mais ligado com a influência digital, Carlinhos Maia. Vai atualizar pra gente como é que tá o caso. Inclusive, teve nota oficial da polícia, né? Porque tem muita gente falando muita coisa e a polícia disse só quem sabe das coisas é a polícia que tá investigando. Inclusive, não acreditem em outras fontes de informação. Lógico que a gente vai repassar o que a polícia disse e o que as partes também estão dizendo. O que é que disse o Carlinhos Maia, rapaz, recentemente? Carlinhos Maia disse que todo mundo parasse de especulações e confiasse no trabalho da polícia aqui de Alagoas. E eu recebi uma informação há pouco tempo de uma fonte, eu estava vindo pra cá, né? Que a polícia está nesse momento, nas ruas, à procura dessas pessoas envolvidas no furto lá do apartamento do Carlinhos Maia. Na invasão, né? Na verdade. É, na invasão. Invasão... Teoricamente, né, Maílson? É, que as pessoas tiveram acesso à senha do apartamento dele, né? O pessoal tem dito que foi alguém de dentro ali, poderia ser alguém que frequentasse a casa do Carlinhos, porque ele estava fazendo uma cirurgia em Aracaju e o marido dele, Lucas Guimarães, estava viajando em Cancún, né? Não é. Ou seja, o apartamento estava livre. Alguém tinha que saber que não tinha ninguém ali, né, Maílson? Inclusive, o próprio Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães divulgaram nas suas redes sociais as pessoas que tinham acesso à senha eletrônica do apartamento. E não citaram nomes, né? Não citaram nomes, mas são pessoas de confiança. São pessoas próximas, né? De confiança entre elas, né? Extremamente... É. Ele, inclusive, ele postou um desabafo, né, numa das redes sociais, na principal que ele usa. A gente tem aí esse desabafo, diretor? Confio no trabalho da polícia. Eles estão trabalhando em sigilo. E eu estou tão ansioso quanto vocês. A vida não pode parar. Vejo muita gente criticando o Lucas, porque ele estava viajando. E aí, eu já pedi desculpa, viu, Carlinhos? Fique tranquilo. Confio na polícia. Em breve eu volto a aparecer. A cirurgia é muito invasiva. Ele fez uma lipoaspiração, né? Realmente é complicado. Pode soltar outra parte aí, meu diretor. Por gentileza. Pode soltar aí um pouquinho, porque ele falou mais. Uma foto que ele posta, inclusive, está meio choroso. Olha aí, ó. E ele fala... Essa parte eu achei interessante, viu, o Maílson e você que está em casa. Ele fala... A grande lição é que aprendi com isso. É que... Sobre isso tudo. É que eu preciso me renovar para mim mesmo, para ser melhor, para lá. É... Ou seja... Ele vai dar uma mudada agora. Vai dar uma mudada. Vai dar uma mudada. Esperamos que sim, né? É. Carlinhos Maia disse que não pretende voltar mais para o apartamento. Isso ele já tinha falado em outros momentos, né, Maílson? É. Se você não quiser um apartamento, eu quero, viu? Que ele achava... Será que ele dá assim? Oxe, eu quero na hora, mano. Que ele achava que aquele apartamento dele era muito visado. Que o pessoal todo sabia onde morava. Inclusive, tem outros digitais influências que moram ali também dentro daquele móvel, né? Ali na Praia da Cruz das Almas. Rafa e Henrique. Todo mundo sabe onde ele mora, porque ele mesmo divulga. Então... Ele mesmo expõe a vida pessoal dele nas redes sociais. Ele diz onde ele mora, o carro que ele anda, endereço... Onde está o cofre. Onde está o cofre. Ele filmou isso, onde estava o cofre? Ele filmou. Já mostrava. Ele já mostrava. Ele mostrou. Inclusive, quem passa na hora de Cruz das Almas aqui em Maceió, você vê muitos turistas de frente para o prédio do Carlinhos Maia tirando foto. Pô, repare só. Turistas que chegam de fora aqui para Maceió sabem o prédio que o Carlinhos Maia mora, porque ele mesmo divulga. É assim. Isso é um limiar muito grande, né? É. Porque quem vive da influência digital acaba tendo na exposição também retornos positivos. Muito positivos. Pois é. Mas é saber lidar com esse retorno e, ao mesmo tempo, saber até que ponto... Isso é uma discussão ampla, mas até que ponto a gente vai nessa exposição. É porque é muito complicado, né, Maílson Henrique, você ser cobrado ali de estar expondo sua vida. E o Carlinhos Maia sempre transformou a vida dele num livro aberto, né? Tanto que cada pessoa lá da vila dele, em Penedo, cada um virou um personagem. As pessoas hoje em dia também vivem, né? De rede social. Mas eu acho que também esse exagero de você estar mostrando o seu relógio de não sei quantos milhões, a sua corrente. Eu acho que isso é perigoso, né, Maílson? Isso. Eu tô olhando aqui, gente, porque a fonte tá me passando informações aqui e disse que a polícia tá nas ruas, viu? É. A polícia tá nas ruas, a procura... A gente recebeu que desde ontem a informação, né? Eles já têm os nomes das pessoas. Sim, sim. Não divulgaram esses nomes, não é isso? Inclusive, o porteiro do prédio foi afastado, viu? Foi mesmo. Foi afastado. O que tava no dia. O que tava no dia foi afastado do trabalho. Porque, pra gente relembrar, dizem, né, que realmente o alarme foi acionado, o porteiro desligou o alarme, né, Maílson? É, na verdade, o seguinte, o que foi divulgado pela polícia, né, que eles pularam o muro, o casal, né, essas pessoas pularam o muro, o alarme disparou e parece que tocou lá, o porteiro ligou pra lá e alguém atendeu, né? E aí o alarme foi desligado. Quando a gente fala do alarme, não é o alarme do prédio, no momento que a turma pulou o muro. Isso. É do apartamento. É do apartamento. Do apartamento do Carlinhos Maia. E alguém lá atendeu, diz, tá tudo sob controle. Com um gato. Um gato. Claro, aí o porteiro surgiu. Sob controle, então, realmente não tem nada. Porque a senha lá, né, o apartamento do Carlinhos Maia tem acesso restrito. Resolta aí. Essa história do gato realmente procede. E tem... Do gato eu não sabia não. É, tem. Sob ontem. Do gato. Disseram que era um gato. Um gato foi. Aí eu lembrei do, tem um episódio do Chaves. Um episódio do Chaves, que o Chaves entra na casa da bruxa do 71. Tem. Esse episódio. Ele bate, aí ele começa a miar. Não. Aí a bruxa do 71, Satanás, é você, Satanás. Aí para. Pouco tempo depois, balança de novo alguma coisa. Aí, quem está aí? Aí o Chaves, outro gato. É, a gente espera que essa situação do Carlinhos seja aí esclarecida, que todo mundo saia bem. Por sorte, eles também não estavam dentro de casa. Quem imagina também a situação de você estar dentro de casa, ter sua casa invadida, poderia ter sido aí uma coisa muito pior. Mas tudo na cara que foi bem planejado. Foi muito planejado. Estararam as viagens. É, mas eu com certeza, Rafa, se foi alguém próximo ao Carlinhos Maia, que tinha acesso a senha do apartamento, com certeza não iria entrar na hora que eles estivessem lá. É verdade. Tudo isso foi planejado. Tudo isso foi planejado. Muito bem articulado. O Lucas não mexe, o Carlinhos Maia. Agora, outra coisa, Henrique, Rafa, vocês que são amigos aí do Carlinhos Maia. Não mais que você. Não. Não. Me diga uma coisa. Ele estava em Aracaju, né? É, sim. Ele já tinha voltado para o apartamento? Ainda não. Não, não. E como foi que ele soube? Por rede social, né? Aí também porque a polícia informa, né? Só entrar no apartamento. Não, mas espera aí. Certo. Como foi que chegou a informação dele que o apartamento foi invadido? Conta aí. Não, é isso que eu quero... Eu fiquei curioso. Tá uma dúvida. É, né? É porque o porteiro disse que estava tudo ok, né? Não, mas aí depois que o negócio... A polícia entrou no circuito, né? Tem que se ouvir as partes, né? É. Vamos acompanhando, né? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Viremos agora o momento do Cátia Fonseca. Criamos uma polêmica. É. Mais um Franklin volta já já com a gente. Volta. Mas tá tão bonito hoje, Maís. Obrigado, Raul. Melhorou da rinite, Maís? Melhorei. Tô melhorando. Rapaz, olha, eu acabei de chegar. Eu fiz uma reportagem há pouco tempo. Você me chamou de bonito, viu, Rafaela? Eu fiz uma matéria agora do Mercado do Artesanato e eu encontrei o seu sósia, Rafaela e Henrique Pereira. Semana que vem a reportagem. Olha a questão. Rafaela Ramos e Henrique Pereira, os dois estavam lá no Mercado do Artesanato. A gente tem sósia. Você não pode perder essa matéria. Tem. Tá certo. O Alex Soares sabe. Que é, né? Maílson, sem spoiler, já já você volta pra falar com a gente. Volto. Faço o cachorro de voltar. Maílson, hoje tá com uma... É. Tá com energia boa, né? Tá com energia boa, Maílson. Que bom, que bom, que bom. Maílson, mas eu quero saber uma coisa, viu? Sou do Henrique. Quero saber se vocês querem investir em um terreno com excelente infraestrutura e localização privilegiada, porque a hora é agora. Porque a Buriti tem uma ótima oportunidade pra você sair do aluguel e construir no que é seu. Isso eu não tô dizendo não. Presta atenção no depoimento de clientes que já adquiriram um terreno, estão com sua visão no rosto, tá todo mundo muito satisfeito. A Buriti realizou o sonho de milhares de famílias em Rio Largo, na Grande Maceió. Veja o depoimento de um cliente que adquiriu seu terreno na segunda etapa do Residencial Cidade Jardim. Aqui em Rio Largo nunca teve um empreendimento como esse aqui, né? Então, da magnitude que tá aqui sendo, da infraestrutura toda, eu acredito que nem em Maceió tem uma infraestrutura dessa e um empreendimento desse, com a qualidade que tá sendo desenvolvida aqui na Buriti. E aí eu fiquei muito maravilhado porque assim, encaixou as parcelas e depois eu disse, meu Deus, se for da sua vontade, eu quero aumentar esse sonho. Quero comprar o vizinho. E aí eu comprei o vizinho desse lobo. Pra muita gente que tá aqui, é isso, é a procura do seu sonho, da sua casa, da sua moradia, do seu estabelecimento. Então, pra mim isso não tem preço. Eu tô amando isso mesmo. Venha fazer parte deste sucesso. Buriti, ajudando você a realizar o seu sonho. Tá esperando o quê, Henrique Pereira? Dá pra esperar não, dá pra esperar não. O Cidade Jardim tá esperando por você, no telefone. 829-8224-3770. Entra em volta. Pra você ter mais informações em logo, o estande de vendas da Buriti tá instalado na BR-104, entre a SEASA e o aeroporto. Pois é, vamos mudar um pouquinho de assunto, Henrique Pereira. Vamos saber das atualizações das chuvas aqui em Alagoas. Porque o Governo Federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional, autorizou o repasse de mais de 756 mil a 5 estados, a 5 cidades do estado afetadas pelas fortes chuvas que atingem o litoral da região nordeste. As portarias com os detalhamentos desses recursos foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Com isso, já foram liberados até o momento mais de 11 milhões e 200 mil reais aqui pra Alagoas. Destes recursos, 354 mil e 300 para o município de Feliz Deserto, pouco mais de 147 mil para Barra de São Miguel, 146 mil para Passo do Camaragibe, outros 62 mil para Traicu e 45 mil para o Coitado Norte. Os recursos federais serão usados na compra de cestas básicas, colchões, combustíveis e kits de limpeza, dormitório e também higiene pessoal. Vamos agora pro Windy dar uma volta aqui pra gente ver como é que tá essa questão das chuvas, Henrique. Vamos. Vamos colocar no ar o nosso satélite. Olha só, as nuvens estão carregadas ali, principalmente Penedo, que tem sido muito castigado, uma das cidades mais afetadas aqui de Alagoas, tá com bastante risco de chuva. Maceió, como a gente tá vendo aqui ó, deixa eu circular aqui. Por enquanto Henrique, tá na rota, mas tá limpa. Exato. Tanto que a gente não teve, choveu de madrugada, ontem à noite de madrugada, mas agora pela manhã, início da tarde, tá tudo ok. Já as regiões ali de Coruripe, Penedo, Arapiraca, Palmeira dos Índios, olha só Henrique. A chuva deve cair com um pouco mais de força. Canapi também. O Instituto de Metrologia, o IMET, ele divulgou um novo alerta pra toda a faixa leitorânea aqui de Alagoas, porém com a intensidade bem menor do que a gente viu nos últimos dias. A gente torce pra que os municípios, o Estado como um todo, tenha montado, tenham montado as melhores estratégias pra auxiliar aquelas pessoas que eventualmente possam ficar desalojadas, desabrigadas. Daquele último número que nós passamos, de 18 mil em todo o Estado, felizmente tivemos uma diminuição bastante. Ontem esse número tava na casa dos 11 mil alagoanos, né? Ou desalojados ou desabrigados. Mas tem um ponto Henrique, Coruripe ontem foi manchete até em jornal, em sites nacionais aqui do país, porque o número praticamente dobrou em 24 horas. Então, de 800 passou pra 3 mil em 24 horas. Pois é, enfim, né? Os recursos federais devem ser liberados nos próximos dias pra que as prefeituras possam tomar as devidas providências no auxílio às pessoas que foram afetadas e naquelas que, porventura, a gente espera que não. Mas aquelas que também podem ser afetadas até que essa frente fria passe em definitivo por aqui. Vamos pra mais um intervalo aqui no Nordeste Acontece. Já já a gente tá de volta. De volta, sai daí não. De volta com o Nordeste Acontece, reta final do nosso programa. Porém, antes... Aqui. Maílson. Doutor, aqui. Você tá de olho? Tô de olho. Olha só, gente. E presta atenção nesse recado importante que eu tenho do Sintec a Ellen. Com 359 anos de existência, o Correios é uma empresa pública e atende de forma igualitária aos 5.568 municípios de todo o Brasil. O maior e mais importante segmento logístico da América Latina, essencial no e-commerce, também se destaca pelo seu trabalho na área social, distribuindo livros didáticos às provas do Enem, medicamentos e auxiliando de forma humanitária cidades em estado de calamidade. Mesmo sendo um órgão federal, o Correios não recebe um só centavo do governo e, mesmo assim, ainda consegue gerar lucros para os cofres públicos. Senadores, contra fatos, não argumentos. Uma empresa pública, tricentenária, premiada internacionalmente, não pode jamais ser vendida. Em ano eleitoral, a população brasileira estará de olho em seus verdadeiros representantes. O que é do povo não se vende. Vote não à privatização. Correios não se vende, Correios se defende. Contra fatos, não há argumentos. Isso é uma campanha do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, aqui de Alagoas. Henrique, Rafa. Sempre de olho. Tô de olho, tô de olho. Nesta semana, foi dado pontapé inicial para a pavimentação de mais um trecho de ruas no bairro Benedito Bentes, parte alta aqui de Maceió. A iniciativa faz parte do programa Pró-Estrada e deve ser concluída nos próximos meses. Estamos na rua Marquês de Abrantes, aqui em Bebedouro. E esta rua, esse trecho aqui, ele continua interditado aqui pela Prefeitura de Maceió. Nós estamos sobre a ponte aqui, sobre o riacho, que essa semana um carro acabou caindo aqui, né? E ela continua sendo interditada por tempo indeterminado para que a Prefeitura aqui de Maceió possa fazer o trabalho de recuperação aqui desta ponte. Olha só o buraco aqui que abriu. Sempre quando chove, esse problema, né, irmão? A matéria a gente vai exibir na próxima segunda-feira, pois ainda estamos aguardando a resposta do pessoal da Secretaria de Infraestrutura. Porém, aquela rua lá do carro que foi engolida dentro da água, está interditada e o pessoal está cobrando quando é que o serviço vai ser feito. Você vai ver na próxima segunda. Agora sim, a gente vai colocar a reportagem sobre a ordem de serviço para pavimentação de ruas lá no Benedito Bentes. Vamos conferir. Chegou a vez do bairro do Benedito Bentes 1 receber o programa pró-estrada do governo do estado. Mais de 100 ruas serão asfaltadas. O secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano de Alagoas, Moza Amaral, falou do investimento que irá receber o bairro do Benedito Bentes. O valor em torno de 10 a 12 milhões de reais serão investidos aqui. Nós vamos pavimentar as ruas do conjunto Benedito Bentes, do terminal até... de terminal até terminal. São mais de 100 ruas que serão contempladas. Isso é um conjunto que foi feito pelo governo do estado há muitos anos e já necessitava de há muito tempo um olhar mais próximo para que essa pavimentação, que é um anseio antigo da população, que chegou no dia de hoje o governo do estado vai fazer todas essas ruas. Além das ruas asfaltadas, o bairro do Benedito Bentes irá receber uma arena cria. O governador esteve presente lá na solenidade e falou do investimento aqui para esse bairro. É um programa muito importante do governo de Alagoas, que cuida, tem o intuito de cuidar da primeira infância e também das famílias que mais precisam do auxílio do governo de Alagoas. São 130 mil mães de família que recebem 150 reais por mês. O governo de Alagoas está preparado, está pronto, está com solidez fiscais, e vai continuar avançando e levando bons serviços para o povo de Maceió e também para o povo de Alagoas. Para a Banda em Nordeste, reportagem Maílson Franklin. Muito bem, bacana, importante para o povo do Benedito Bentes ter qualidade asfáltica lá na região. E o povo do Benedito Bentes também está feliz, sabe por quê, Rafa? Vai ter São João, vai ter que pedir. A gente conversou com o secretário de comunicação, a gente e Maílson Franklin. Pois é, secretário de comunicação aqui de Maceió, como falamos ontem, né? Foram confirmadas as festas no Polo do Biu, no Polo do Jaraguá. Vai ter São João, meu povo? A pergunta que todo mundo quer saber e muita gente tem perguntado aqui em Maceió. Vai ter São João de Maceió? Vai sim. Estou aqui com o secretário de comunicação de Maceió, Lininho Novaes. Secretário, todo mundo, essa semana, desde que começaram as chuvas, a população aqui de Maceió está se perguntando, vai ter São João ou não? Era mensagem. Vai ter São João de Maceió? Maílson, querido, vai ter sim São João de Maceió. Está confirmado. Por quê? Porque Maceió se preparou para o enfrentamento à quadra chuvosa. Maceió, diferentemente de outros locais, fez um trabalho preventivo, antecipado, para que a gente pudesse salvar vidas. Então, sob o comando do prefeito JHC, que desde janeiro vem pensando no inverno, que poderia ser rigoroso ou não, mas limpando galerias, limpando córregos, riachos, fazendo todo um trabalho preventivo para que Maceió pudesse, mais uma vez, salvar vidas. Que esse é o ponto principal. Então, com tudo isso, Maceió mostrou que é uma capital eficiente, como o prefeito JHC sempre alerta, é trabalhar com eficiência. E aí, conseguimos salvar vidas, tivemos zero óbitos, graças a Deus. E o São João está mantido. Mantido porque a economia precisa ser retomada. Maceió é uma capital turística. Muitas pessoas ficam questionando, ah, mas o São João cancela. Não cancela. Mas por trás de São João é muito mais do que shows. Nós temos ali músicos que precisam, que a categoria de eventos foi a primeira a parar e a última a voltar. Então, você vai entender. A categoria esperou para esse dia, para esse São João, né? Esperou muito, né? E para você ter ideia, você imagine o que é o pessoal da quadrilha do Coco de Roda e do Bumba Meu Boi, que gastou uma grana, fez investimento para fazer a sua fantasia, a sua roupa, né? E agora não ter mais. O pessoal vende rifa, o pessoal faz sorteio. Aquele ambulante que vende a cervejinha, vende o refrigerante, vende água mineral. Recebemos vários vídeos. As pessoas venderam modos, eles fizeram de bens para fazer o investimento, para comprar os insumos. E, nesse momento, a gente cancelar, se a gente tivesse, se tivesse ocorrido uma grande tragédia, aí era algo a ser repensado, claro. Mas nós tivemos 32 famílias desabrigadas e que foram acolhidas pela prefeitura porque, de trabalho preventivo, o prefeito Jhc entregou um abrigo novo para esses casos de emergência. É isso. A gente falava, né? A preocupação com o social precisa existir. Se existiu e está sendo acontento, a festa também pode acontecer. A gente deseja sucesso ao São João de Maceió, que as chuvas deem uma trégua para todo mundo conseguir aproveitar com segurança e qualidade. E, como última informação, Henrique Pereira, sábado também é dia de coisa boa aqui na Band. Tem a ponte, não dá para perder. E tem também o Zé, né? Um tema importante e amiúdo e discutido é o preço dos combustíveis, secretário. O que fazer para baixar o preço desses produtos. A ponte às 8h e às 10h... O Zé. O Zé Caipira. Ponte com Jorge Santoro e às 10h... A estreia do Zé Caipira. Ou seja, fica ligado na Band, amanhã toda do sábado e o resto do dia também. Fiquem agora com o Band Mulher. Bom final de semana, juiz, dança a cabeça, pelo amor de Deus. Até a segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.